Tem um melado, hein? Um B de melado. Ah, vai se fuder, mano. Caiu. Caiu B. Fica B, caiu. Caiu B? É, mano. O outro caiu na B, velho. Fica lá. Caraca, já dá, velho. Regula a bomba, regula a bomba. Bomba. Ai, corre, corre. Não sabe. Eu não acredito! Eu não acredito que eu vi isso! Eu não acredito!